Eu vou te falar sobre os Conselhos de Saúde. Os Conselhos de Saúde são os órgãos responsáveis por fiscalizar a execução das políticas de saúde no Brasil. Eles foram instituídos por lei em 1990. Existem os Conselhos Municipais de Saúde, existem os Conselhos Estaduais de Saúde e existe o Conselho Nacional de Saúde. Na prática, os Conselhos de Saúde garantem espaços para a população brasileira participar das decisões sobre saúde pública no Brasil. Olha, essa ideia é muito boa, né? É uma ideia boa essa. Muito boa essa ideia. Nos Conselhos de Saúde, os usuários do SUS, a população brasileira, são representados por instituições. Organizações da sociedade civil, associações de moradores, associações de pacientes, movimentos sociais. Em cada conselho, essas instituições preenchem metade das vagas. Para escolher os usuários do SUS, os Conselhos de Saúde realizam eleições. Algumas organizações se candidatam e outras se inscrevem para votar. Todo município e todo estado tem Conselho de Saúde. Até porque, por lei, para que um município ou um estado receba recursos do Governo Federal para a saúde, ele precisa ter um Conselho de Saúde em funcionamento. Então, procure saber quem são as organizações que representam os usuários do SUS no Conselho de Saúde da sua cidade. Aí você pode encaminhar para elas as suas reivindicações ou as suas propostas. Ah, que ótimo! Minha mãe está precisando de uns óculos. Eu vou agora. Vou agora falar com o pessoal do Conselho de Saúde. Não, não, não. Peraí, peraí. Não. O Conselho de Saúde não resolve problemas individuais. Ele luta por questões coletivas. Você pode, por exemplo, solicitar mais profissionais de saúde na unidade básica de saúde do seu bairro ou propor aulas de yoga por lá mesmo, mas sempre questões relacionadas ao bem-estar da população como um todo. Entendeu? Ah, entendi sim. Ah, tá. Tá bom. Além dos representantes da sociedade civil, que ocupam metade das cadeiras, os Conselhos de Saúde também contam com representação dos trabalhadores de saúde, dos prestadores de serviço de saúde e dos gestores de saúde, que são as prefeituras, no caso dos conselhos municipais, os governos dos estados, no caso dos conselhos estaduais, e o Ministério da Saúde, no caso do Conselho Nacional. Uma das principais responsabilidades dos Conselhos de Saúde é organizar as Conferências Nacionais de Saúde. Elas acontecem a cada quatro anos e possuem etapas municipais, estaduais e uma etapa nacional, que costuma ser o maior evento de participação popular do país, com milhares de pessoas. E quer saber? Esse ano é ano de conferência. Em 2023, acontece a 17ª Conferência Nacional de Saúde. E o título já diz muito. Amanhã vai ser outro dia. Informe-se pelo site do Conselho Nacional de Saúde ou procure o Conselho Municipal de Saúde da sua cidade. Participe! Está esperando o quê? A tickerira-se pelo site do Conselho Nacional de Saúde. A verão o que é?